O ano de 2019 começou bem agitado em Florianópolis, a começar pela Ponte Ercílio Luz, que já virou motivo de piada por entrar e passar os anos e nada acontecer. Prometem que, agora vai, e na verdade não passa de uma novela e das mais caras. Na última sexta-feira, dia 1º, os 40 parlamentares que foram eleitos em outubro do ano passado tomaram posse. Um deles, o deputado estadual Bruno Souza, do PSB, que propôs a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar o volume de recursos públicos aplicados na obra de recuperação da ponte. Investigar os vultosos montantes que já foram aplicados naquela obra. Obras que se tornaram quase anedóticas aqui em Santa Catarina porque elas simplesmente não terminam. Uma ponte que levou poucos anos para ser construída está há mais de 30 anos em reforma. O papel do deputado é fiscalizar e se há uma obra que merece ser fiscalizada, é com certeza a obra da Ponte Ercílio Luz. Os valores totais já ultrapassam a marca dos 700 milhões de reais. Ou seja, é dinheiro demais investido na obra. São mais de 18 instrumentos contratuais desde hoje, em todo o histórico de reforma. Sem uma obra ainda entregue à população. Foram recolhidas 13 assinaturas. Tendo mais uma, o pedido de CPI já começa a tramitar. A Procuradoria da Alesc analisa o parecer e aí sim segue para o plenário. Mais do que conseguir a 14ª assinatura, que eu tenho certeza, nós iremos conseguir em breve, nós temos que conseguir fazer com que a CPI tramite e seja aprovada em plenário. Porque a proposição da CPI é o primeiro passo. Agora nós precisamos conseguir também a aprovação em plenário para que ela seja instaurada e ela consiga seguir o seu rito natural e a gente consiga jogar luz e dar uma resposta aos catarinenses. A maior ponte Pênsil do Brasil teve sua construção iniciada em 14 de novembro de 1922 e foi inaugurada em 13 de maio de 1926. A ponte Ercilo Luz, em 1991, foi interditada por má conservação. No ano seguinte, foi tombada como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do município de Florianópolis. Em 2016, foi feito um primeiro contrato de recuperação e, desde então, outras empresas assumiram e abandonaram a obra. Em 2016, foi feito um primeiro contrato de recuperação, artístico e arquitetônico do município de Florianópolis.